Bom pessoal, achei uma salinha aqui, mano, pra bandeira na snow, e eu tô de alfa, né, pra ajudar. Vamos lá, cara, não falta muito tempo aí pra terminar a partida? Vamos ver quanto a gente consegue matar nesse meio tempo, cara, aqui, mano. Ele vai vir? Nossa, o cara sentou na mina, mano. Meu Deus, cara. Eu acho que ele vai avançar, mano. Ó, o cara morrendo, ó. Mano, salve aí. O que? Não tem seu nick não, mano. O cara lá em cima. Mano, todo mundo que desceu ali, o cara matou, velho. Todo mundo, mano. É salve aí, mano. Ah, não, é cada uma, velho, que parece duas, mano. Ah, tem só seis no outro time? Não, tem só seis no outro time. Opa. Não, só tinha um cara ali. Ai, não, só é mal, mano. O cara vai subir na torre? Não, não subiu. What? Tô preocupado com a casa, mano. Achei estranho que esse cara não subiu, mano. Só passou ali. Um. Mais, mais um assopro morria, mano. Tô recuando pra... Opa, tem um médio ali. Ah, mas é muito pouco. Aí vai acabar já, ó. Acabou. Foi mal, mano. Foi mal, tomou kick. Morreu. Boa, cara. Vamos tirar. Para aqui. Mas tem mina aqui, mano. Queria passar alguém pro túnel, quer ver? Olha lá. GG. Só que a gente mata... Mano, eu não gosto... Tipo, eu gosto e ao mesmo tempo não gosto de colocar meta. Eu queria matar 25, mas não vai dar pra matar mais 14 não em 5 minutos. Será que dá? Eita, nice. Pera aí, mano. Pega aí. Pô, mano. O maninho tava 16 barra 1 ali. Oxi. Ah, o cara aqui na casa. O cara aqui na casa tava 16-1, a gente veio usar o frag dele, mano. Matou o cara que tava na casa? Errei. Ah, vou descer, hein, mano. Mas... Tinha um cara ali, mano. Ah, sério? Da onde? Meu respawn, mano. Como assim, velho? Que? Aí não. Aí não. Aí não. Não, de... Como é que o cara... O cara simplesmente não aparece, tá ligado? Aparece só na hora que ele... Meu Deus, o cara fez multi-kill na bomba remota. Tá ligado, velho. Tá ligado? Daqui a pouco eu morro do cara aqui, ó. O cara brota, velho. Tá. Aí desandou, tá? A gente tava 10 barra 1. Tá 13 e 6. Da 6, acho que eu morri o quê? 4 costas. E aí, ó. Mais um. Para aqui. Ui. Ah lá, já ia morrer a costa, já. O que? Aqui! É. Aí complica, né? Os tiros passam no meio do cara. Acosta, acosta. Opa. Opa. O cara ali, mano. Pô. Pô, tá. Acho que dá para matar mais 8, mano. Ou não. Pô, cara. Era para a gente ter matado bem, cara. Mas a gente morreu de um jeito bem nada a ver. Mina. A hora que eu vi, já estava em cima, mano. Eu sempre vou morrer na mina para esse jogo, velho. Eu nunca vou pensar que eu tenho que olhar para o chão para jogar isso aqui, mano. Nunca. Não. Isso aí. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Uma tristeza, mano. Oxe. Cara aqui. Eu vi um cara subindo a torre, mano. João Hacker. Cheater noob. Foi mal, cara. Eu subi na janela e te lotei. Agora eu tomei uma neige na cabeça. Acho que ele não sabia que dava para subir na janela ali. Mais um. Morreu. Tem um lado que eu não gosto de ruxar, mano. Ai. Ai, ó. O cara me chamou... Foi esse que me chamou de cheater? Eu errei ele de lado. Parado, praticamente. Mais três kills, mano. Só mais três. Dois. Não tem a mina aqui. Eu nem vou olhar. Se tiver, fazer aqui. Trinta segundos. Vai matar dois, mano. Agora. Não posso morrer, mano. Achar alguém para cá, mano. O cara na trincheira. Pronto. Conseguimos bater a meta. Mano, tem uns tiros, velho. Obrigado, cara. Passamos da meta ainda. Tem uns tiros que não faz sentido, né, velho. Deixa eu ver. A gente fez 26 barra 10. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente morreu bastante até. De formas que não era para ter morrido. Mas, enfim, eu espero que tenham gostado. Valeu a todos. Até a próxima. Fiquem um Deus.